A expansão do cavalo crioulo é visível em todo o país, com o crescimento e aumento do número de criadores e proprietários de cavalos crioulos. Fruto do trabalho da ABCC e também de gente que faz a coisa acontecer. Adolfo é uruguaio, mas há seis anos mora em Tijucas, Santa Catarina. Conta que quando chegou no estado, a paleteada não era muito praticada. Foi aí que resolveu montar um centro de treinamento específico para a modalidade. Toda semana tem treino em casa, eu tenho gado, proporciono gado para os guris, vou dando umas dicas que eu vou passando. Andrei foi um dos primeiros a abraçar a ideia. Até então a gente não tinha tanta habilidade de correr paleteada. E o Adolfo é um homem que já vinha de muito tempo correndo paleteada. E aí a gente sempre fomos amigos, laçava junto. E ele convidou para ir fazer o treinamento junto lá com ele. Trenou o cavalo e eu também fui treinando junto. De lá para cá, muitos resultados na bagagem. Começamos correndo em 2009, mas em 2010 já fomos para a Expo Inter, fomos campeão da semifinal em pelotas. E até hoje a gente está sempre na final da Expo Inter. Adolfo e Andrei não são os únicos a praticar a paleteada no litoral catarinense. Toda essa turma treina junto com eles. Eles já têm ido para o Rio Grande do Sul, já têm viajado, saído. E eles próprios se dão conta que eles têm que melhorar mais para conseguir estar em um nível melhor e fazer as coisas mais certas. Hoje já não é mais o simples fato de só encostar na vaca. O cavalo tem que encostar e ter qualidade naquilo que faz. Pelo visto, o trabalho de Adolfo está no caminho certo. Ano passado, em Lages, na mesma semifinal, eu acho que tinha 10 duplas e eu tinha 8. Hoje somos 37, então eu acho que já cresceu um monte. Desde 2011, a BCC realiza classificatórias de paleteadas em Santa Catarina. Neste ciclo, a prova acontece em Chapecó, região oeste do estado. Como tem em Santa Catarina, cada vez vai ficando mais perto para a gente, o custo é menor, tá entendendo? E aí fica bem melhor para a gente, porque a gente também é profissional, trabalha de segunda a sexta. E para você correr paleteadas, você já tem que sair na sexta-feira para chegar lá no sábado, pousar os animais e também descansar. A classificatória aqui em Chapecó acontece no sistema de repescagem. Ou seja, as duplas habilitadas, independente da região, podem participar e disputar uma vaga para esteio. Ao todo, o ciclo 2013 contou com 47 credenciadoras e 5 classificatórias, totalizando participação de 2 mil animais. Como essa é a última chance de garantir vaga para a final nacional de paleteadas da BCC, vem gente de longe. Chaguarão, Rio Grande do Sul. Alegrete. A gente fez 850 quilômetros até aqui. 680. O pessoal de paleteadas é um pessoal que você dedica e corre pelo amor, o amor à camisa. Paleteadas mesmo, campeonato nacional. Vanessa também veio participar. Por 12 anos, teve centro de treinamento de paleteadas na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. O fato de ser mulher competindo entre tantos homens, nunca intimidou. Forma um vínculo de amizade que fica de igual para igual. E o pessoal é todo mundo conhecido. E se não é, também, né? Não tem diferença. Na classificatória de Chapecó, 6 horas de paleteadas. E como já era possível prever, os conjuntos entram à noite correndo boi. Começamos há uma hora, a gente sabia. Nós estamos falando de mais de quase 300, 400 corridas de vaca. Então, assim, a gente sabia que ia demorar. Eram 37 duplas. Nível ótimo, né? Muito disputadas as oito vagas, né? Bons cavalos, bons jinetes. É uma prova que, até aqui, na paleteada, a profissionalização hoje é bastante grande. Repescagem pode até parecer um termo mesmo pejorativo, mas eu acho que é uma grande classificatória, tanto no freio de ouro, como na paleteada. Das oito duplas que carimbam o passaporte para esteio, o terceiro lugar vai para Marco Acre com W.E. Katana e Fábio Nunes com TST Norte. Em segundo, Renan Saldanha com Gostoso da Barragem e Thiago Piaggio com Fogo Cruzado 16 da Alfama. E vencem a classificatória Alfeu Guerra com Graciosa Guerra e Rafael Mota com Escondida Guerra. É o meu primeiro ano que eu participo do campeonato. Eu devo muito aos meus amigos, que são meus companheiros, que foi que me ensinaram e me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Para mim é uma satisfação muito grande. Todo mundo fala que a sorte é um fator. Eu acho que quem tem fé não precisa de sorte. E nós tínhamos a fé que ia vir aqui andar bem, por isso viemos tão longe de casa e está aqui a consagração da nossa ideia. Música